O que? Olha quem tá chegando. Demorou, Flaminho. Já chegou invadindo, é assim mesmo? Assim mesmo. Meu Deus, demorou. Como você tá bonita. Bonita, né? O que eu tô aparecendo hoje? Ah, não posso falar. Mas você tá linda. Olha a música pra você. Eu acho que eu tô precisando de um marido de aluguel. Ah, boa. Você não precisa de nada de aluguel porque você é muito jovem. Eu quero um marido de aluguel. Mas o marido de aluguel já tá na hora. Pra trocar a resistência do meu chuveiro. A lâmpada. Mas tem sempre um azulejo da cozinha que cai, não é? Jesus! Demorou, tem gente assistindo a gente agora em tempo real. Tem, um monte de gente pela internet aqui. Olha só quem tá aqui. O Antônio Conceição. Olha o Antônio. A Mônica Caime. Mônica, um beijo pra você. Um beijo, Mônica. Nossa amiga. Cristiane Dias. Dias? É de Tocimbra, minha prima. O Hernandes me deixou avisado aqui que você coloca parente no programa. Gente! Faz parte, né, gente? Senão a gente não tem audiência. Seus parentes devem estar assistindo agora também. Claro que não. Tem a Pérola Oliveira. Tem mais gente aqui. Não tô conseguindo ler, porque a minha internet tá muito boa aqui dentro do estímulo. Eu tenho tanto parente aqui na TV que tem até no meu ouvido. Tem? Ah, por falar nisso, sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 21, terça-feira. Você falou, Zane, eu lembrei de uma coisa. O quê? O quê? Antes de começar a mostrar as fotos, eu quero mostrar uma foto especial aqui. Olha! Olha essa foto! Não, a Musa! Gente, esta é a Lucélia, Zane. A Luzane! A Luzane! A Luzane é a dona daquela voz gostosa que tá todo dia no começo de vitora. É aquela que fala o quê? O quê? O quê? Essa daí, ó. É o meu aniversário hoje, gente. Parabéns, Luz, muita saúde pra você. Parabéns, Luz, que Deus te abençoe, Luz, você é maravilhosa. A Luz tá aqui e a Luz tá aqui. Ela tá no ponto, ela tá ali dentro. Vamos começar com as fotos? Vamos lá. Vamos! A gente começa a mostrar aqui no Você é no Bem na hora, o Wilson de Arasatuba. Cadê o Wilson? Olha ele aí, sabe o que ele falou, Flávio? O quê? O que ele falou? Com ou sem piada, eu sou maravilhosa. Ah, isso aí eu tenho que ver. Gente! É seu parente, então. Não, não é meu parente. Depois eu pago aquele dinheirinho lá que a gente combinou, você lembra? Pra você falar isso. É brincadeira, gente. Valeu pelo carinho, Wilson. Agora deixa eu mandar um abraço. Esse abraço e esse beijo vai pra Vera, que é de Dracena. Não tem foto dela aí, mas ela mandou uma piadinha pra mim. É? Agora a gente vai ver o Márcio, Flávio. Vai querer a piada? Eu não vou contar, eu vou contar depois. Ah, então tá bom. Olha o Márcio. Olha o Márcio. O Márcio tá dormindo. Sabe quem que é esse que tá com ele aí? O Neninho. Como é que ele chama? Neninho, não sei. Neninho, meu gatinho. Eu tô com ele, vendo bem na hora. Tô, 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 tô esticado. Agora, coloca pra gente aí a foto da Evaniele e do Everton. Cadê? Beijão pra vocês, viu? Olha só. De que onde? Eles são de Potirendaba. Potirendaba. Um beijo pra Potirendaba. E pra finalizar, tem uma fofurinha de presidente vencer, Zal. Cadê? Davi Luiz. Ai, eu não tenho uma habilidade. Ai, gente, dá vontade de apertar. Dá vontade de esmagar. Não é? Esmagar. Mas tem mais. Tem mais. Agora é com você. Vamos ver agora o Daniel lá de Barbosa. Olha aí, olha o Daniel. Olha o modelo, o Daniel. Ele disse que o bem na hora é nota mil. Boa, Daniel. Vai aí, Daniel. Agora tem uma criança precoce, que é o João Arthur de Rancharia. Olha aí como ele é precoce. Com essa idade, fazendo joinha pra foto. Você é tão bonitinho. Você já fazia joinha pra foto? Acho que já. Não tinha máquina fotográfica quando era criança. Agora a foto que nós vamos ver é da Cleusa. Ah, não. De Sossim. Jesus! Não, gente, não. Ó, foi a Luque. Escreve isso aí. Ó, Cleusa de Sossimbra? É. É parente, viu? É parente? Ah, deixa eu aproveitar. Sobrenome dela é Dias. É Dias? Cadê a Cleusa? O quê? Ah, minha tia. É a minha tia. Deixa eu mandar um beijo pra Manu, que a neta dela tá fazendo aniversário hoje também. Claro, pode mandar. Manu, um beijo, linda. Agora a foto vem de IEP, na região de Prudente. O nome é difícil, viu? É a Iágata Isis. Nossa, difícil mesmo. Diferente, né? Diferente. Que linda, Iágata Isis. Mas é lindo, Iágata Isis. Um beijo pra você. A próxima é a Letícia de Aure Flama. Cadê a Letícia? Olha a flor da Letícia. Um beijo pra você, Letícia. Linda, Letícia. Beijo. Tem vários amigos que tem Aure Flama, viu? Eu também tenho. Eu sei. E pra encerrar, quero mandar um abraço caprichado pra cidade de Votoporão. Esse que tá aí, de olho na TV, olha aí, ó. É o Rafael. A mãe dele foi quem viu a foto e contou que ele não perde o bem na hora. Ô, Rafa. Rafa, você é maravilhoso. Um beijo, viu? Muito obrigada pelo carinho. Obrigado mesmo pelo seu carinho, viu, Rafa? Acabaram as fotos? Acabaram. Acabaram? Eu saio? Eu fico? Não, eu quero saber uma coisa. Gente, é verdade. Vocês que assistem todo dia sabem muito bem disso. Quando o Hernandes tá aqui, você traz café, você traz chá. Se ele pedir, qualquer coisa você traz. Ah, você é novato ainda. Ah, novato. Faz dois anos. Fiquei, menina. Próximo programa eu trago. Quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, você tava em Sossimbo na roça de tomate ainda? Ah, ah, ah. Ah, ah, ah.